Música Pelos olhos da fé eu vejo o céu se abrir Um poder glorioso se manifestou Um gozo diferente, um renovo Já posso sentir Arrancarei as sandálias dos meus pés Meu corpo em santidade vai transparecer Confesso o mais profundo sentimento Dentro do meu ser Ele é digno Merece o meu canto e todo o meu louvor Ele é digno Sublime e majestoso meu imperador A força implacável que me faz feliz Meu protetor de alma, príncipe do céu Então farei de mim o templo dele Serei servo Adorou Preferiu a morte, mas da fé não desistiu Morreu pelas pecadas, mas pro céu ele subiu Foi maravilhoso o que com Pedro ele fez Enviou o anjo e o libertou de vez A arma secreta foi a igreja que adorou Intercedeu por Pedro E da prisão ele livrou Adorai, adorai Manifesta esse desejo em seu coração Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai Receita de vitória pra esta geração Adorai, adorai, adorai Quem adora sabe que as cadeias vão se abrir Adorai, adorai, adorai Estou vendo um espetáculo de adoração Acontecendo aqui Paulo e Silas adoraram Eu vou adorar Pode até ferir meu corpo que não vou ligar Se quebrar meus ossos, assim mesmo eu cantarei Mesmo humilhado, minha voz entoarei Não, não vou desistir jamais de ti, meu Senhor E ser bom perseguida, apedrejado, adorou Preferiu a morte, mas da fé não desistiu Morreu pelas pedradas, mas pro céu ele subiu Foi maravilhoso o que com Pedro ele fez Enviou o anjo e o libertou de vez A arma secreta foi a igreja que adorou Intercedeu por Pedro e da prisão ele livrou Adorai, adorai Manifesta esse desejo em seu coração Adorai, adorai, adorai Receita de vitória presta geração Adorai, adorai, adorai Quem adora sabe que as cadeias vão se abrir Adorai, adorai, adorai Estou vendo um espetáculo de adoração Acontecendo aqui Adorai, adorai, adorai Manifesta esse desejo em seu coração Manifesta esse desejo em seu coração Obrigado Obrigado